Amo com a toda a igreja que estamos. Recebeu ao Pai como dá-lhe a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dá-lhe sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite que ia ser entregue,